O tão temido algoritmo do YouTube. É sobre ele que eu vou falar hoje pra vocês e explicar como que funciona e por que que você tem que parar de se preocupar tanto assim com o algoritmo. Fica até o final do vídeo pra você entender. Basicamente, como que o algoritmo funciona no YouTube? Ele é o que vai fazer com que o seu vídeo seja entregue pra pessoa que quer assistir aquele vídeo, pra pessoa que tá procurando. Resumindo, é o vídeo certo para a pessoa certa. Então, qual é a conclusão que a gente tira sobre isso? O algoritmo são as pessoas. As pessoas que assistem e consomem conteúdo no YouTube são basicamente o próprio algoritmo. Porque ele tem um negócio chamado machine learning, né? Que é muito comum na era da inteligência artificial que a gente tá vivendo. São as máquinas que estão aprendendo com erros, soluções e várias coisas, até mesmo com elas mesmas, e vão aprimorando. Então, basicamente, é um pouco disso junto com as pesquisas, junto com as entregas e recomendações. Então, isso é o que faz o algoritmo. Eu vou te explicar como é que funciona pra você ser recomendado. Então, fica tranquilo que é o seguinte. Você tem que trocar a palavra algoritmo por pessoas. Quando você fizer isso, você vai entender, de fato, como crescer o seu canal. Porque é assim que funciona pra crescer no YouTube e qualquer rede social. Então, basicamente, o que você tem que entender? Pra quem eu vou falar? Quando que eu vou falar? Quem eu vou falar? E como eu vou falar? É isso que você tem que entender pra você crescer o seu canal. É assim que você vai desvendar o algoritmo. Porque não é uma maquinazinha lá, um robozinho, que fica preso lá falando Ah, esse canal é ruim, esse canal é bom, esse canal eu vou divulgar, esse canal eu não vou divulgar. Ah, não gostei desse vídeo aqui, não vou recomendar. Não, esse vídeo aqui foi uma porcaria, não vou recomendar nunca mais. Esse canal nunca vai crescer. Não existe isso. O YouTube não tem interesse em boicotar você. O YouTube não tem interesse em pegar o seu canal a dedo e falar Pô, esse canal eu não vou fazer crescer, eu não vou recomendar. Esse canal nunca vai crescer. Ah, o YouTube é diabólico. Esquece isso, cara. O YouTube é uma empresa e o YouTube é da empresa Google. Ou seja, são duas empresas que se tornaram uma só, há um tempo atrás, foi comprada. Mas basicamente são empresas que querem lucro. Porque qualquer empresa quer lucro. E o que quer lucro é dinheiro. Então o YouTube não tem interesse nenhum em pegar o seu canal e não divulgar ele, fazer com que o seu canal não cresça. A não ser que você fale sobre coisas que são proibidas no YouTube. O que fazem mal a alguém, né? Que consequentemente é proibido no YouTube. Mas enfim, se você faz um conteúdo decente, que não proíbe nada, que não é proibido em lugar nenhum, que é um conteúdo informativo, educacional, entretenimento, o que for que eu acredito que você queira fazer ou já faça, cara, não tem como o YouTube te bloquear. Não tem motivo pro YouTube pegar o seu canal e não ajudar ele a crescer. Pensa comigo. Como que o YouTube ganha dinheiro no básico, né? Tem várias formas. Mas vamos botar aqui o YouTube básico de ganhando dinheiro. Como que é, como que é, como que é? Ah, isso aí, muito bem. Anúncio. Então quando você entra no meu vídeo, aqui, o vídeo do Ian, antes de ver o vídeo você já vai dar aquele like, eu sei que você faz isso, né? Se você não fez, você vai fazer agora. Mas enfim, você entra no vídeo, passou aquele anúncio lá falando de alguma coisa, geralmente o tráfego pago, né? O anúncio vai fazer de alguma coisa que você tenha pesquisado também, porque também é assim que funciona. Mas enfim, apareceu aquele anúncio e aí esse anúncio, você acha que ele tá lá à toa? Não, esse anúncio gera dinheiro. Gera dinheiro tanto pra mim, que sou o criador de conteúdo, quanto pro YouTube, que recebeu pra exibir aquele anúncio. Então é assim que o YouTube ganha dinheiro e é assim que mais ou menos os YouTubers ganham dinheiro também. E cara, por que eu tô falando isso? Porque, pensa só, quanto mais o seu canal cresce, mais pessoas vão ver algum anúncio. E quanto mais pessoas veem algum anúncio, mais pessoas tendem a comprar daquele anúncio ou alguma coisa que vai fazer gerar dinheiro. E mais as marcas vão querer investir. Então, mais dinheiro o YouTube vai ganhar. Então não tem sentido, não tem sentido o YouTube pegar o seu canal e exclui ele da lista de canal que vai crescer. Não funciona assim. Agora você pensa comigo. Pô, Ian, eu faço conteúdo já há 5 anos. Teve até um comentário aqui no canal um tempo atrás que eu respondi com toda a calma do mundo. Foi o seguinte, um rapaz comentou aqui. Ah, eu já crio conteúdo há 8 anos. Tenho mais de 5 canais, posto vídeos diversos e nunca ganhei nenhum centavo. Aí você me diz, a culpa é de quem? Hum? É do YouTube? É do algoritmo? Não, é sua. A culpa é sua, criador de conteúdo. Porque se você cria conteúdo e esse vídeo não cresce, a culpa é sua. Assim como se eu faço um vídeo e esse vídeo não vai bem, a culpa é minha. Por quê? Porque o vídeo tem que ser para a pessoa que quer assistir aquele vídeo. Então, por que eu estou falando de algoritmo aqui no meu canal? Porque eu sei que você que me segue, que quer aprender como crescer o seu canal, ganhar dinheiro com ele e várias coisas que eu ensino aqui nesse canal. Inclusive, se você não é inscrito, se inscreva agora para aprender mais comigo. Eu tenho certeza que você quer aprender isso. Então, esse vídeo faz sentido para você. Então, é por isso que eu estou fazendo ele. Até porque é um vídeo muito importante e relevante para o canal. Então, cara, é isso que você tem que entender. Esse vídeo aqui eu nem fiz roteiro, cara. Eu nem fiz roteiro para fazer esse vídeo. Eu acabei de sair de uma consultoria e falei, cara, vou fazer isso porque não aguento mais. Eu acabei de explicar isso na consultoria aqui. Não aguento mais pessoas falando aqui nos meus vídeos que não cresce porque faz isso, isso, isso. YouTube não cresce, sei lá, o que não cresce. Não cresce na Twitch, não cresce no Instagram, não cresce no TikTok. Cara, todas as plataformas têm o mesmo objetivo. Todas elas são empresas. Todas elas querem o quê? Dinheiro. Então, ó, YouTube, Instagram, todas elas querem lucro. Então, se elas ganham dinheiro exibindo anúncios com você, com visualização e tudo isso gera dinheiro para elas, elas vão querer que você cresça. Ninguém vai escolher a dedo para o seu canal não crescer. E agora para você que quer ganhar dinheiro de verdade criando conteúdo, antes de eu te explicar um pouquinho de como funcionam todas as métricas, eu vou te explicar qual é a melhor forma de receber pagamento. Porque se você criar conteúdo, você consequentemente vai ganhar dinheiro na internet. Você precisa pegar esse dinheiro que vem lá do exterior dos Estados Unidos, geralmente de países estrangeiros, e trazer para sua conta aqui no Brasil. A melhor forma de fazer isso é com o Creators by Rush. É uma plataforma especializada para criadores de conteúdo, onde você pode receber do YouTube, do Instagram, da Twitch, Aliexpress e vários outros lugares também, assim como transferências internacionais. E é a que eu uso para receber o meu pagamento do YouTube, do Aliexpress, do Instagram, de tudo isso que eu recebo dinheiro e também de patrocínios, porque a maioria dos patrocínios vem de fora. Então, se quiser receber o seu dinheiro igual eu faço para receber o meu, sem pagar nada na primeira transação, é só criar a sua conta no primeiro link que está na descrição. É muito simples, fácil e rápido. E depois que você fizer a sua primeira transação, as suas outras transferências vão ser cobradas 1% de taxa, que é nada, é ridículo isso, é uma taxa ridícula, beleza? Então, é uma taxa que vai ser cobrada somente 1%, que acho que é uma das mais baixas que eu já vi. Então, basicamente, vai lá na descrição, cria a sua conta, cadastre o seu método de pagamento nas plataformas que você faz conteúdo. Se você quiser um vídeo tutorial explicando do YouTube e da Twitch, eu já fiz, o link está aqui no card dos dois, para receber da Twitch e do YouTube. Se tiver alguma dúvida, manda um direct, manda uma mensagem, comenta aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar. É simples, rápido e seguro. Você vai receber o seu dinheiro no dia do pagamento, ele vai cair na sua conta, você vai pagar 1% de taxa, e ele vai cair na sua conta, geralmente, um dia útil. Isso é muito rápido. Eu já saquei o pagamento do YouTube do mês passado e caiu na mesma hora. É bizarro isso, tá? Então, vai lá, cria a sua conta agora e recebe dinheiro com segurança. O que é elevado em conta para o algoritmo funcionar? É elevado a visualização, o CTR e a retenção, são os mais importantes. Tem outras coisas também, mas eu vou falar só desses nesse vídeo para não ficar muito longo. Basicamente, visualização é número de visualizações para saber se ele está na média, acima da média ou abaixo da média. Setinha verde para cima é acima da média, checkzinho verde, sem estar colorido, é na média, e setinha cinza para baixo é abaixo da média. Ou seja, média de quê? Média referente a quê? Referente aos últimos dias, meses e dados lá que você quer analisar. Isso tudo você consegue ver no seu YouTube Studio, beleza? Vou até abrir aqui o meu agora para mostrar para vocês. Bom, vou aqui analisar na própria parte do canal mesmo, estatística do canal. Estamos aqui com 85 mil inscritos, muito obrigado, estamos quase chegando a 100 mil, estou muito feliz. Vamos lá, se inscreve aí para enxergar os 100 mil também, para você aprender mais claro. E agora aqui, vamos lá. Visualizações. Nos últimos 28 dias, o meu canal teve 309 mil visualizações. Aqui está dizendo, normalmente o seu alcance é de 270 mil a 332 mil. Então, isso aqui está na média, está no meio. Eu já tive meses que fiz mais, meses que eu fiz menos, mas ele pega só uma de tudo, divide e faz a média disso, né? Que a gente aprendeu na escola. Aí aqui embaixo, receita, que é o dinheiro que eu vou receber disso. Isso aqui, 2.712 reais, está acima da média. Normalmente, a minha receita com o canal, ela está entre 1.600 a 2.300 reais. Esse mês foi o maior. Por quê? Natal, final de ano, festas, envolve mais anúncios, envolve mais monetização. Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, eu faço consultoria, faço mentoria se tiver interesse, aprender um pouco mais sobre como funciona o meu trabalho, crescer o seu canal. Me chama no direct no Instagram aqui, é só me seguir lá, mandar uma mensagem, ou manda um e-mail também que está na descrição. Tudo está na descrição para você ver, dar uma lida na descrição depois, beleza? E abaixo da média é esse daqui, por exemplo, esse vídeo que eu postei aqui. Desempenho do meu último short, né? Está aqui, ó. Isso aqui não está aqui à toa, pessoal. Se isso aqui está aqui, é porque o YouTube quer que a gente entenda o que é isso. Se isso aqui está aqui é porque é importante, né? Desempenho do último short. Ele poderia mostrar tanta coisa e mostrou isso. Então isso é importante, beleza? Tem aqui, né, o 3 de 10, 1 de 10, várias coisas de 10, que eu vou explicar daqui a pouco também. E tem aqui, porcentagem de visualização média. Você pode ver, eu não escolhi aí de propósito a porcentagem de view média que é a retenção, tá? Eu escolhi só para mostrar porque está com o setinho acinta para baixo. Infelizmente está ruim. Mas enfim, né? 35,7% é uma retenção abaixo da minha média. A minha média para vídeos curtos é de 40% a 42%. Nesse período aqui, né? Nesse período de um dia e 22 horas de postagem. Daqui a um dia vai ser diferente, tá? Isso é tudo cálculo, tudo matemático. É tudo um monte de máquina trabalhando para isso aqui funcionar. Vários engenheiros trabalharam para isso. Isso tudo que eu expliquei para você é basicamente o algoritmo. E agora, para finalizar a parte que eu estava falando, tem a parte do CTR também, que é importantíssimo. Nossa, o CTR é muito importante. Bom, CTR é isso daqui. Taxa de clique e impressão. Isso é basicamente relacionado às impressões. Impressão. Quantas vezes a miniatura do seu vídeo foi mostrada aos espectadores? Ou seja, abri aqui numa guia anônima do YouTube, tá? Mostrou um monte de coisa, uma coisa nada a ver com a outra. Tá aqui, ó. Cada vez que eu bato o olho nisso daqui... Ah, Renato, Cariani e Flor, eles são muito espertinhos, né? Aproveitaram o hype do menino Cariani, né? E aí, olha só quanto aviu. Bizarro, né? Olha como é importante aproveitar o hype das coisas. Mas, enfim, ó. Tá aqui a parte de miniatura, de capas e tal. Tá mostrando um monte de coisa, um monte de coisa. Tá vendo que eu não tô inscrito, tá? Tá aqui numa conta não logada. Isso aqui são miniaturas, são capas. São capas de vídeos. E quanto mais vezes, quando isso aqui é mostrado pra mim, isso aqui é uma impressão. Então, ó. Isso foi exibido pra mim, uma impressão. Isso aqui também foi exibido, outra impressão. Claro que são impressões pra aquelas capas que foram mostradas, né? Não é tipo uma, duas, três. Esse aqui teve três, não. É uma pra cada, beleza? Como eu, usuário, eu e Ian, geram uma pra cada um, né? Se você abrir aqui, vai gerar mais uma e assim vai, tá bom? Então, voltando aqui. Então, a impressão é isso. Nos meus últimos 28 dias, tive 2.9 milhões de impressões no meu canal. E aqui, 7.2% de data de clique, né? Que é quantos disso daqui clicaram. Aí tem que fazer a conta aqui que eu não vou fazer, né? Mas é basicamente a gente pegar esse número, ver quanto que daram 7.2% disso e vai ver o número de pessoas que clicou. E aí, isso aqui tem... O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que quanto mais a gente viu a sua capa, mais a gente clicou. Ou seja, quanto melhor a sua capa, melhor a miniatura, a sua thumbnail, tem vários nomes, né? Mas é capa, basicamente. Quanto melhor for, mais chamativa, mais atenção chamar, ela vai ter mais resultado e vai fazer com que o seu vídeo seja o quê? Mais recomendado. Porque o YouTube vai entender que as pessoas estão clicando mais na sua capa. Vai entender que acho que a sua capa tá sendo chamativa e alguma coisa tá gerando interesse ali. Pode ser que o vídeo seja uma merda, mas a capa tá gerando interesse. Tá sendo atrativa, tá chamando a atenção das pessoas. Tá bom? E aí entra um outro fator importante. Não adianta a sua capa ser muito boa e o seu vídeo ser ruim, ser clickbait, ser falso, ser ruim, tá? Por quê? Porque aí entra aqui, ó, retenção, duração média de visualização. Isso aqui, por exemplo, é o seguinte. É quanto tempo a pessoa assiste ao meu vídeo. Aí tem vários cálculos, né? Por exemplo, se o meu vídeo tem 10 minutos, se a pessoa assistiu 50%, ela assistiu 5 minutos. Se o meu vídeo tem 5 minutos, ela assistiu 50%, ela assistiu 2 minutos e meio. E assim vai. Então tem que ver o número, tem que ver a porcentagem, várias coisas. Cada coisa depende, né? Cada um é um. Cada vídeo é uma coisa. Cada tempo é uma coisa. E assim vai. Beleza? Então vamos lá. Próxima parte agora. Isso daqui, classificação. 3 de 10, 1 de 10. Qual é melhor? 10 de 10, 1 de 10. Geralmente, quando a gente fala de alguma coisa, ah, essa pessoa é 10 de 10. Esse negócio é 10 de 10, né? Tem essas coisas aí que a gente fala. Geralmente, quando quer se referir à beleza de alguém, 10 de 10, né? Que é o top. Aqui no YouTube, não. É o contrário. 10 de 10 é uma grande porcaria. 1 de 10 é melhor. Então, aqui, por exemplo, dos meus vídeos recentes, o que significa 1 de 10? Significa que, dos meus 10 últimos vídeos, esse daqui tá no número 3. Ou seja, ele tá no ranking 3, né? Top 3, por exemplo. E se ele estivesse no top 1, seria melhor. Então, é sempre buscar o 1 de 10. Mas isso aqui, cara, não é também, ah, foi 10 de 10, acabou o mundo. Não, faz parte. Por exemplo, teve um vídeo que eu postei, que foi esse daqui. Como configurar o BS pra fazer live no Insta. Inclusive, se você quiser aprender, nasce em cima no card. Eu postei ele, no dia que eu postei, deu 10 de 10. Um dia depois, deu 6 de 10. Ou seja, as coisas vão dando tempo, né? Você tem que ter paciência. Você tem que ter calma. Então, basicamente, isso é a resposta de como funciona o algoritmo do YouTube e como faz pra crescer um canal. É entender isso aqui. É fazer com que as taxas sejam altas. Sempre positivo. E sempre tentar fazer o melhor possível. E aí, entra aquela questão. Qualidade versus quantidade. Na minha opinião, cara, essa resposta tem que ser resumida de uma forma simples. Foca em qualidade. Tá? Eu tô falando muita coisa aqui que tem a ver com o algoritmo, tá? Eu recomendo que você veja esse vídeo de novo. Você ficou confuso. Com calma, pra você entender. Mas, é importante você focar na qualidade. Aí, tem uma pergunta muito comum também. Ian, quantos vídeos por semana eu devo postar? Quantos vídeos por mês? Qual é a frequência ideal? Não existe isso. A frequência ideal é a frequência de vídeos que você consegue fazer, lives, ou seja, o conteúdo que você consegue fazer com mais tempo. É a maior quantidade que você consegue fazer com a maior qualidade possível. Se a sua maior qualidade possível é uma vez por semana, maravilha. Faça uma vez por semana. Se você consegue aumentar pra duas, faça duas. É como eu faço. Eu posto duas vezes por semana no YouTube, durante esse quinto às dezoito. No Instagram, eu posto algumas vezes. Aí, no TikTok também. Inclusive, se você não me segue, tá aqui abaixo na descrição. É só seguir as outras redes sociais que eu crio conteúdo. E assim vai. Você tem que postar conteúdo no máximo de vezes possível que você consiga manter a qualidade. Sempre. Não diminua a qualidade pra fazer mais vezes. Isso não compensa, tá? Não compensa. Não vale a pena. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Foi um pouco longo. Foi um pouco rápido. Esse vídeo eu fiz sem roteiro. Não recomendo fazer vídeo sem roteiro. Mas eu quis fazer mesmo assim. Porque tava... Queria falar, queria botar pra fora. Isso. Eu espero ter ajudado vocês. Se você gostou, se inscreve nesse canal. Curte o vídeo pra eu saber que você chegou até o final. Se você gostou, se inscreve no canal. E agora é um desafio. Se você chegou até aqui, deixa um comentário escrito o algoritmo pra eu saber que você chegou até o final. E que você gostou desse vídeo, beleza? Então, vamos ficando por aqui. Agora eu recomendo você assistir esse vídeo daqui. Que é como você pode fazer pra sacar o seu dinheiro do pagamento do YouTube. Porque eu tenho certeza que com essas dicas que eu te dei. Ou você já é monetizado e vai aumentar sua receita, como eu fiz aqui nesse mês. Ou você vai aprender e monetizar o seu canal logo. Vou ficando por aqui. Valeu!